Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Cássio. Hoje nós vamos corrigir alguns exercícios de equação do primeiro grau. Vamos lá? Pessoal, olha só! No caderno aí, a gente vai determinar o valor de x em cada equação, tá bom? Para u igual a z. O que significa isso aqui, ó? É o conjunto universo. A solução está dentro dos números inteiros, ou seja, as respostas podem ser números positivos ou negativos, tá bom? Então, vamos lá. Letra a. x mais 5 igual a 11. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar o 5 para o lado de lá, subtraindo, que vai ficar 11 menos 5, que é 6. 6. Então, x igual a 6 na letra A. Letra B. x mais 10 igual a 7. A gente vai passar o 10 que está somando para o outro lado, subtraindo, tá? 7 menos 10 vai ficar menos 3, tá? Tenho 7. Tira 10, vai ficar devendo 3, tá bom? Vamos fazer a letra C. x mais 6 igual a menos 5. x é igual... O que eu faço? Eu passo mais 6 para o outro lado, subtraindo, fica menos 6. Aí, eu tenho menos 5 com menos 6, vai dar menos 11, tá? É a soma de dois números negativos. Letra D. x menos 8 igual a menos 10. O menos 8, ele passa para o outro lado mais 8. Então, vai ficar... Devo 10. Pago 8, fico devendo somente 2. Tá bom? Agora, a letra E. 6x igual a 42. O 6 que está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo o 42. Então, x é igual a 7, tá? Porque 6 é 7, 42. Letra F. Menos 3x igual a 24. O menos 3x que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo o 24. Então, fica assim, ó. Menos 24... É 24 dividido por menos 3. Lembra das regras de sinais? É assim, ó. Vou lembrar vocês, ó. Regra de sinal. Então, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes mais vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. E mais vezes menos vai dar menos. Ou seja, gente, sinais iguais dá mais. Sinais diferentes vai dar menos. Tá bom? Essa regra vale para multiplicação e divisão. Então, gente, já que vale para divisão também, 24 que é um número positivo e dividido por um negativo, a resposta vai ser um número negativo. 24 dividido por 3 é 8, tá? Letra G. X dividido por 3 é igual a menos 12. Aqui a gente tem o 3 dividindo o X. Então, eu vou passar para o outro lado multiplicando, porque o inverso dividir é multiplicar. Então, vai ficar X igual a menos 12 vezes 3. Eu tenho uma multiplicação de um positivo para um número negativo. Então, eu vou ter uma resposta negativa. 12 vezes 3 é 36. Então, vai dar menos 36, tá bom? Letra H. X dividido por 4 é igual a 20. Então, o 4 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 20, que é 80. Tá bom? Agora, letra I. Olha só, letra I. Espera aí que não ficou bom essa letra I não, hein? Letra I. 5X menos 4 igual a 21, tá? 5X é igual a 21 mais 4. Então, o 4 que era negativo muda de lado positivo. Mudou para o outro lado da igualdade, tá? O que eu faço aqui? Eu vou somar o 21 mais 4, que vai dar 25. O 5 que está multiplicando o X, eu passo dividindo o 25. Então, o X é igual a 5. Pode colocar assim direto, tá bom? J. Menos 6X mais 9 é igual a menos 51. Então, olha lá, o mais 9 vai mudar de lado, subtraindo. Então, ele está mais e muda de lado como menos. 51 negativo com menos 9, ou seja, eu já devo 51. E ainda vou dever 9, eu vou ficar devendo 60. Concorda? Então, vai ficar menos 60. Agora, o menos 6, que está multiplicando o X, eu passo para o outro lado, dividindo o 60. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos 60, dividido por menos 6. Aí, vai entrar a regra de sinal. Menos dividido com menos vai virar mais. 60 dividido por 6 vai dar 10, 10 positivo. Tá bom? Vamos para as duas últimas. Letra K. X dividido por 2 mais 5 é igual a 11. Primeiro, nós vamos tirar esse 5 que está somando. Nós vamos passar para o outro lado, subtraindo. 11 menos 5 é 6. Então, vai ficar aqui X sobre 2 é igual a 6. Agora, esse 2 que está dividindo o X, passa para o outro lado, multiplicando o 6. Então, vai ficar aqui. 6 vezes 2 é 12. Pronto, X é igual a 12, tá? Letra L. X dividido por 3 menos 7 é igual a menos 4. Então, vamos ver, ó. O menos 7, a gente vai passar para o outro lado como mais 7. Então, vai ficar menos 4 mais 7. E aí, a gente vai ter 3, né? X dividido por 3 é igual a 3. Por quê? Aqui, ó. Devo 4, pago 7, fica sobrando 3 para mim. Concorda? Então, ficou que X dividido por 3 é 3. O que eu faço com esse 3 que está embaixo do X? Mudo de lado, passo ele multiplicando. Opa, peguei a caneta certa. Eu passo ele multiplicando o 3. Então, vai ficar X igual a 3 vezes 3, que é 9. Tá bom? Esse foi, então, o exercício 52. Agora, vamos fazer o 53? Ó, determine no caderno o conjunto solução de cada equação do primeiro grau com uma incógnita para universo igual a Z. Ou seja, a resposta também está dentro dos números inteiros. Ou seja, eu vou ter resposta a números positivos e negativos. Tá? Ou negativos, tanto faz. Ó, aqui, a única coisa que vai mudar é que a gente vai escrever assim, ó. Vamos fazer agora de azul, então. Letra A. Ó, vamos lá. 2X menos 4 mais 6 igual a 20. Olha só. Aqui, primeiro, a gente vai somar... Vamos somar esse menos 4 com o 6? Porque eu posso fazer isso, tá? Então, eu tenho 6. Tira 4, vai ficar 2. Então, vai ficar assim, ó. Ó, vamos reduzir a equação primeiro. Tá vendo? Reduziu. Agora, a gente aplica aquela regrinha, ó. O 2 que está por um lado da igualdade muda de lado negativo. Então, vai ficar aqui 20 menos 2. 20 menos 2 é 18. Você concorda? Agora, esse 2 que está multiplicando o X, ele passa para o outro lado, dividindo 18. 18 por 2 é 9. Então, a gente fala aqui, ó. O conjunto de solução. Então, a gente põe assim, ó. Solução é igual a 9, ó. Dentro do colchetes, tá bom? É isso que vai mudar em relação ao exercício anterior. E a gente tem também uma equação um pouquinho maior, tá? Então, vamos fazer a B, ó. Menos 15 mais 5X igual a 25. A gente vai passar esse 15 negativo para o outro lado, junto com o 25, ele vai virar positivo. Ó, vai ficar assim. Aí, a gente soma. 25 com 15 vai dar 40. Aí, esse 5 que está multiplicando o X, passa dividindo o 40. Vocês perceberam que é sempre operação inversa? Mudou de lado, mudou a operação. Se está multiplicando, mudou de lado, passa dividindo. Se está dividindo, mudou de lado, passa multiplicando. E assim por diante. X é igual a 8. Então, aqui o conjunto solução vai ser 8, tá? Porque 40 de por 5 é 8. Letra C. Menos 3X mais... Abre parênteses. Menos 1 mais 4. Fecha parênteses. É igual a 9. Então, o que está dentro do parênteses, a gente tem que somar. Vai ficar... Tenho 4 com menos 1, vai ficar 3. Então, vai ficar mais 3. E aqui é igual a 9. Esse mais 3, vamos mudar de lado com menos 3. Então, vai ficar 3X negativo é igual a 9 menos 3. 9 menos 3 é 6. Então, vai ficar aqui menos 3X é igual a 6. Esse menos 3 vai passar para o outro lado, dividindo o 6. Como eu estou dividindo o 6 positivo por um número negativo, a resposta vai ser o número negativo. Ou seja, menos 2. Então, aqui o conjunto solução é o número menos 2. Tá bom? Letra D. Ó, vou até exprimir um pouco aqui para ver se vai caber. Senão, a gente apaga, tá? Letra D, ó. 2X menos 1 mais 3 menos 6 é igual a 12. Então, aqui dentro do parênteses, somando todos os números, vai dar... 1 com 3 é 4. Menos 6 vai dar menos 2. Então, dentro do parênteses vai ficar menos 2. Eu vou explicar porque eu mantive o parênteses. Por quê, gente? Porque a gente ficou com menos e menos um na frente do outro. Um menos na frente do outro significa vezes. E menos e menos vira mais. Então, vai ficar aqui 2X mais 2 é igual a 12. Esse mais 2 vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar aqui 2X é igual a 10. X é igual a 10 dividido por 2, porque o 2 que está do lado do X passa a dividir no 10, que é 5. Então, na letra D, a solução é 5, tá? O conjunto solução. Vamos fazer a letra E. Então, vai lá, 3X mais 5X é igual a 72. 3X com 5X, somando o X, eu tenho 3X. Com mais 5X, eu vou ficar com 8X, concorda? Então, 8X é igual a 72. Agora, eu passo esse 8 dividindo 72. Ó, 72 dividido por 8 é 9. Então, o conjunto solução aqui é o número 9, tá bom? Então, letra F. Menos X com menos 8X é igual a 18. Menos 1X com menos 8X vai ficar menos 9X, tá? É como se eu devesse 1X para alguém e depois eu pego mais 8X emprestado. Eu vou ficar devendo um total 9X, que é igual a 18. Passa esse 9 negativo dividindo o 18. Como 18 é positivo, dividido por um número negativo, a resposta vai ser um número negativo. Então, vai ficar menos 2. Então, o conjunto solução é menos 2, tá bom? Letra G. Ó, 5X mais 2X. Gente, nem sei se vai caber aí, peraí. Fazer menorzinho. Ó, fazer aqui, ó. 5X mais 2X mais 4X é igual a 121, tá? Gente, ó. O que a gente vai fazer? Somar os X. Eu tenho 5X. Com 2X, você concorda que eu fico com 7X? Com mais 4X, eu vou ficar com 11X. Então, 11X é igual a 121. Esse 11, eu passo dividindo o número 121. 121 dividido por 11 é 11, tá bom? Porque 11 vezes 11 é 121. Então, aqui, nem é para fazer isso, né? Peraí. Vamos colocar aqui assim, ó. Colocar o 11 aqui é igual, a gente põe assim a solução é igual a 11, tá bom? Vamos agora para o H. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar a letra A, tá? Tá no vídeo, vocês podem estar vendo depois, de novo, tá? Vou apagar aqui para fazer agora as outras que faltam. Opa! Tá bom, deixa assim mesmo. Ó. Vou fazer de preto. H. 7X menos 2 é igual a 5X mais 10. Olha só. Tem X dos dois lados. Para a gente achar o valor de X, a gente tem que juntar X com X. Então, esse 5X, ele é positivo. Porque, ó, na frente do número, quando não tem sinal aqui, ó. Não tem sinal. É o número positivo. Então, vai ficar 7X menos 5X. Ele passa para lá negativo, entendeu? Que é igual a 10. E tá vendo esse menos 2? Ele muda de lado como mais 2. Olha lá, ó. Então, vai ficar 7X eu tenho. Tira 5X, eu fico com 2X. Tá? 10 com 2 é 12. Então, agora, X é igual a 12 dividido por 2. O 2 que está do lado do X passa para o outro lado dividindo. 12 por 2 é 6. Então, aqui, o conjunto solução é 6. Tá? Letra I. X mais 1 é igual a 5 menos X. Passa esse X que está negativo para o outro lado positivo. Então, vai ficar X mais X é igual a 5. O 1 que é positivo passa para o outro lado negativo. Fica assim. X mais X é 2X. 5 menos 1 é 4. E esse 2 passa dividindo 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, o conjunto solução é 2. E a última J, 4X mais 6 é igual a 6X mais 10. Ó, nós vamos fazer o seguinte. O 6 que é positivo passa para o outro lado negativo. O 6X, tá? E o 6 aqui, que sozinho, que não tem letra. Ele é também positivo, passa para o outro lado negativo também. Eu tenho 4X e eu tiro 6X, eu fico devendo 2X. Você concorda? É como se eu podia pensar assim. Eu devo 6X para uma pessoa. Pago 4X, fico só devendo 2. Pode pensar assim. E 10 menos 6 são 4. Então, ficou que menos 2X é igual a 4. O menos 2 vai passar dividindo o 4. O número positivo, que é o 4, dividido por um número negativo, que é o menos 2, vai dar negativo a resposta. 4 de 1 por 2 é 2. Então, o conjunto solução é menos 2. Tá? É isso aí. Essa foi a atividade, então, 53. Vamos para a próxima? Vamos 57, ó. Determine no caderno o valor da letra nas equações, no conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai usar mais ou menos o mesmo raciocínio. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Letra A. Então, vamos fazer aqui, ó. T mais 21 igual a 6. Para achar o valor de T, vou passar o 21 para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho 6. Tiro o 21. Espera aí. Eu vou ficar... Se eu devo o 21, pago o 6, eu vou ficar devendo 15, né? Vou ficar devendo 15. Então, T vale menos 15. Tá? Na letra A. Letra B. 9 é igual a X mais 17. O que eu posso fazer aqui? O X pode ficar do lado direito. Não tem problema. Então, eu passo o 17 para o lado de lá. Então, vai ficar 9 menos 17 é igual a X. Eu tenho 9. Tira 17. Vou ficar com... 8, né, gente? Devo dever 8 menos 8. Então, aqui X é igual a menos 8. Ou menos 8 é igual a X. Tanto faz. Letra C. 6X é igual a 84. O 6 vai passar dividindo 84. 84 dividido por 6 é igual a... Gente, quanto que dá? Vamos fazer aqui rapidinho. Ó, 1 vezes 6, 6 para 8, sobra 2. Abaixo 4. 4 vezes 6, 24 para 24, 0. Então, dá 14. Tá bom? Então, achei o valor de X aí, deu 14. Gente, letra D. Ó, X dividido por 7 é igual a 77. Então, eu passo o 7 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Tá? Então, 7 vezes 77. Vixe, que dá um número enorme, né? Ó, 7 vezes 7 são 49. Vai 4. 7 vezes 7, 49 de novo. Com 4, 53. Então, dá 539, tá? Olha lá. Letra E. Menos 5 é igual a Y menos 8. Tá vendo? Ó, a gente pode manter a mesma ideia. O 8, que é negativo, passa para o outro lado aqui, ó. Positivo. E mantém o Y quieto ali daquele lado. Devo 5, pago 8 e fico sobrando 3 para mim. Então, ó, Y é igual a 3. Tá? 3 igual a Y, a mesma coisa. Letra F. A menos 10 é igual a menos 13. Passa o menos 10 para o outro lado, somando. A igual a menos 3. Tá? Letra G. Menos 3X igual a 27. Passa o menos 3 dividindo 27. Ó. Como é a divisão de um número positivo, que é o 27, por um negativo, que é o menos 3, eu vou ficar com uma resposta negativa. 27 dividindo por 3 é 9. Então, vai ficar menos 9. Tá? E a letra H, a última. 5 mais Y igual a 0. Então, passo o 5 para lá, vai ficar aqui 0 menos 5. 0 menos 5 é menos 5. Então, Y é igual a menos 5. Tá bom? Próxima atividade. Agora, são situações e problemas, né? Para cada situação a seguir, escreva uma equação e resolva no caderno para o conjunto universo Q, que são os números racionais, tá? Então, pode envolver número com fração, número com vírgula, negativo ou positivo. Então, depois também registre a resposta. Tá? É, letra A. Em um hotel, cada andar tem o mesmo número de apartamentos. Tá? O total de apartamentos nos 12 andares é de 240 apartamentos. Então, olha lá. Ele fala que cada andar tem o mesmo número de apartamentos. Então, a gente pode chamar de apartamentos de X. Olha lá. Letra A. X é o apartamento. Vou abreviar, tá? Apertamento assim, apartamento. Ó. Então, vai ficar aqui. No total de... Aliás, o total de apartamentos nos 12 andares é 240 apartamentos. Então, vou colocar aqui 12 andares vezes X, que são apartamentos, vai dar 240. Olha lá. Então, o número de apartamentos por andar, a gente vai fazer 240 dividido por 12. Tá? Que aqui vai dar 20. Tá bom, gente? Então, tem 20 apartamentos por andar. Tá? Resposta. 20 apartamento por andar. Tá bom? Letra B. Agora, letra B, gente. É... Em um canil, o número de cachorros é duas vezes o de gato. Então, vou pensar assim, ó. Gato e cachorro. Se gato é X, cachorro é duas vezes, né? Né? O gato é X, cachorro. Não vou nem pôr Y. Peraí, vamos fazer direito, que não vai ficar certo assim, não. Vamos pôr assim, ó. Vamos pôr assim. Gato. Cachorro e cachorro. Se a gente falar que o número de gato é X, cachorro é 2X, porque fala que o número de cachorros é duas vezes o de gato. O canil tem 21 animais. Se no canil há apenas cachorros e gatos, então quantos gatos há no canil? Então, a gente vai somar, ó. X mais 2X, ou seja, gato mais cachorro, é igual a 21. X com 2X são 3X. 3X é igual a 21. Passa o 3 dividindo 21. Então, ficou que 21 dividido por 3 é 7. Então, 7 não é o número de gatos? Então, a gente responde que há 7 gatos no canil. Tá aí, tá? Letra C. Em uma exposição de cães, havia 7 poodos, 5 labradores e 12 mastifes. Os demais cachorros são de outras raças. O total de cachorro da exposição é 40. Quantos cachorros há de outras raças? Então, aqui na letra C, a gente pode chamar de X, ó. Os cachorros de outras raças. Então, vamos pensar assim, ó. X, que é outras raças, mais 7 poodos, mais 5 labradores, mais 12 mastifes, é igual a 40. Somando tudo esses números aqui, 7 mais 5 mais 12, vai dar 24. Então, ficou que X, que é as outras raças, mais 24 é 40. X vai ser igual a 40 menos 24. Então, X é igual a 16, tá? Então, a gente, a resposta é A, 16 cachorros de outras raças. Tá? Essa é a resposta da letra C. Letra D. Gente, letra D. Os 12 meninos de uma turma representam a terça parte do número total de alunos da turma. Quantos alunos dessa turma tem? Então, pensa assim, ó. 12 meninos de uma turma representam a terça parte do total de alunos da turma. Então, vamos pensar, 12 meninos, vamos escrever, tá? Pra gente assassinar. É igual a terça parte, terça parte é assim, ó. É um terço de X. X sendo X quem? X é o total. X é o total de alunos. Tá? Então, como que a gente vai raciocinar, tá? A gente vai pensar assim, ó. A gente vai pensar assim, ó. Um terço de X é igual a 12. Tá? E esse um terço, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode apresentar assim, ó. Como X sobre 3, tá? Porque uma vez X, X, embaixo repete o 3. Fica até melhor pra gente resolver. Então, vai ficar assim, ó. O que a gente faz pra x? A gente passa o 3 pro outro lado multiplicando. Então, X é igual a 36. Então, a resposta é... A... 36 alunos... Na turma. Tá? Letra E. Paulo trabalhou certo o número de horas e mais 7 horas extras. Totalizando 32 horas. Quantas horas ele trabalhou? Então, ele trabalhou X horas, que eu não sei. Mais 7 horas extras, tá? Totalizando 32 horas. Quantas horas ele trabalhou? Então, vamos pensar aqui, ó. X mais 7 é igual a 32. Passa o 7 subtraindo. Vai ficar, então, que... Eu tenho 25. Então, as horas aí... Que ele trabalhou foi 25. A gente põe aí, ó. Trabalhou. 25 horas. Mais 7 horas extras. Tá? Letra F. Mara pensou em um número. Pensou no número, pensou no X. Somou 12. Mais 12. A ele, né? Em seguida, subtraiu 10. Obtendo 15. Olha lá. Em qual número ela pensou? É só a gente resolver essa equação. 12 menos 10 é 2. Vocês concordam? Ó. Então, esse mais 2, agora, a gente vai mudar de lado como menos 2. Que é igual a 13. Então, ela pensou no número 13. Pensou no número 13. Tá? Letra G. Beto tinha certa quantia de dinheiro. Ele gastou 12 reais. Então, ele tinha X. Gastou 12,50. Então, gastou é menos, tá? E ficou com 17,50. Ou seja, é igual a 17,50. Quanto Beto tinha inicialmente? Então, é só passar o 12,50 que tá negativo pro outro lado positivo. Somando com 17,50. Ó. Desse jeito. Somando 17,50 com 12,50. Vai dar 18. Né? 50 centavos mais 2. Vai dar 20,30. Ele tinha 30 reais. Então, a resposta, Beto, tinha 30 reais. Tá bom? É isso aí, gente. Agora, a gente vai pra outra letra. Pra letra H. Que a gente vai ter que fazer aqui em cima. Vamos apagar. Vou apagar aqui, porque a gente vai precisar de espaço. E aí, vamos apagar até a letra C. Letra H. Qual o número que somado com 38 tem como resultado o número 115? Então, ó. Um número somado com 38 é igual a 115. Que número é esse? É só a gente passar o 38 positivo pro outro lado negativo. Então, o X é igual a 115 menos 38. Que vai dar quanto, gente? Pera aí, deixa eu fazer a conta aqui, ó. Ó. 8 prega emprestado 1. 8 para 15 são 7. 3 para 1 não dá, corta, empresta. 3 para 11 são 8. 87. Como é um probleminha, a gente tem que responder. Qual o número? O número é o 37. O número é o... Aliás, 87. Agora, vamos fazer a letra I. De qual número devemos subtrair? 147 para obter como resultado o número 58. Então, de que número eu subtraio? 147 para obter 58. Deixa eu pensar aqui. Ó. Então, lá. De que número que é o X menos 147 é igual a 58. Então, é só a gente pensar assim, ó. Pra descobrir esse número, eu passo esse 147 pro outro lado somando. Então, vai ficar 58 mais 147. X é igual a... Quanto que vai dar, gente? Vamos fazer a soma aqui do lado. Ó. 7 com 8 são 15. Vai 1. 5 com 4 é 9. Com 1, 10. Vai 1. 1 com 1, 2. 205. Tá? Essa é a resposta. O número é o 205. Letra J. Qual a fração devemos somar a 2 terços para obter 17 dozeavos? Então, qual a fração somamos com 2 terços para obter 17 dozeavos? É uma equação. Tá? A fração é um número. A fração é X. A gente vai usar a mesma regra. Vai passar o 2 terços para o lado de lá, subtraindo 17 dozeavos. Ó. Então, a gente vai ter que fazer... Opa. Ah, tá certo. Fazer a conta aqui. Como que a gente faz? A gente vai aplicar a regrinha do MMC. O mínimo entre 12 e 3... É 12, né? O maior número. Tá? 12 dividido por 12 é 1. Vezes 17, 17. Menos... 12 por 3, 4. Vezes 2, 8. Então, ficou. 17 menos 8 vai ser 9. Então, vai ser 9 dozeavos. Tá bom? É isso aí. 9 dozeavos. Letra K. Ah, não. Vamos responder, né? A fração... deve ser 9 dozeavos. Letra K. Deixa eu até apagar isso aqui, ó. Que é da C, né? 7 vezes um número é igual a menos 91. Qual número é esse? Então, vamos pensar, ó. 7... Não, é menos 7. Não, é 7 mesmo. 7 vezes um número, que é o X, é igual a menos 91. Que número é esse? Olha lá. Esse 7 que tá multiplicando o X, passa pro outro lado, dividindo o menos 91. Então, a gente faz 91 dividido por 7. Uma vez 7, 7. Para 9, sobra 2. Abaixo 1. 3 vezes 7, 21. Para 21, 0. Então, é 13 aqui. Como o 91 é negativo, a resposta é menos 13. Então, a resposta. O número é o menos 13. Tá? A última. A metade da idade de Paulo é igual a 19. Qual a idade de Paulo? Então, olha só. É a letra L, né? Opa. A metade da idade de Paulo, a idade de Paulo é X. Então, a metade é X dividido por 2. É igual a 19. Olha lá. Para você achar a idade de Paulo, você passa o 2 multiplicando 19. 19 vezes 2. Então, o Paulo tem 38 anos. Tá? Porque 19 vezes 2 é 38. Então, o Paulo tem 38 anos. Tá bom, gente? Ufa! Todos esses probleminhas, né? A gente tá acabando. Ótimo. 62. Use as equações para resolver as situações do caderno. Letra A. Noemi tem certa quantia em branco. Em um banco, né? Noemi tem uma certa quantia em um banco. Certa quantia é X. Né? A irmã dela, Alícia, tem 500 reais a mais do que ela. Então, a Alícia, então a Noemi, vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar assim por nome, tá? Letra A, ó. Noemi tem X. A Alícia tem 500 a mais. Então, é X mais 500. Juntas, ela tem 3 mil. Então, se eu somar Noemi mais o da Alícia, que é X mais 500, vai dar 3 mil. Quanto Noemi tem? Então, vamos lá. X mais X, 2X. Mais 500, igual a 3 mil. Eu simplifiquei a equação. Esse 500 que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar aqui 3 mil menos 500, né? 3 mil menos 500. 3 mil menos 500 é 2 mil e 500. Agora, esse 2, você passa dividindo 2 mil e 500. 2 mil e 500 dividido por 2 é 1.250. Então, a resposta é Noemi, opa. Noemi tem... Porque Noemi tem X e X é 1.250. 1.250 reais. Tá? Letra B. Vou até pôr de outra cor, B. O triplo da idade de Felipe, menos 18, é igual a 57. Então, vamos pôr isso lá. Idade de Felipe. Vamos chamar de X. O triplo é 3X. Menos 18, é igual a 57. Montamos a equação. Passa o 18 negativo para o outro lado. Somando. Somando. 57 mais 18 vai dar 67. Com 8, 70... 75. Então, X vai ser 75, dividido por 3. Porque o 3 está do lado do X multiplicando. Passa dividindo, que vai dar 25. Então, a gente põe aqui, Felipe tem 25 anos. Tá bom? Letra C. A medida da área total deste terreno retangular é de 600 metros quadrados. Qual a medida do comprimento da profundidade deste terreno? Ele quer a medida disto aqui, ó. P de profundidade, a gente pode chamar. Então, peraí, gente. A área do terreno... A área do retângulo, aliás. Porque o terreno é um retângulo. É igual. Comprimento. Base vezes altura, né? Base vezes altura. A gente pode chamar isso aqui de base, ó. E altura isso aqui. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter assim, ó. A base é 30 mais 20. Você concorda? 30 mais 20. Vezes... Quem? A gente pode chamar de P. Vamos chamar de P, que é a profundidade. É igual a 600. Que é a área. 30 mais 20, a gente sabe que é 50. Então, 50 vezes P é igual a 600. P vai ser igual a 600, dividido por 50. Corta um zero em cima e um zero embaixo. 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, a gente tem que a profundidade é de... Né? 12 metros. Tá bom? Letra D. Mariana comprou um livro por 25 reais e 4 canetas iguais, gastando 39 reais no total. Qual o preço de cada caneta? Vamos chamar a caneta de X. Preço da caneta de X. Então, ela comprou um livro por 25, mais 4X, que é 4 canetas, e deu um total 39 reais. Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação. Passo 25 para o outro lado, subtraindo o 39. 25 menos 39 é quanto, gente? 14, né? Então, foi que X é igual a 14, dividido por 4. Tá bom? Vai ficar... Não vai dar o número exato, tá bom? É... Ó, pra confirmar, 39 menos 25, ó. 5 para 9 é 4, 2 para 9 é 14. Tá certo? Não vai dar o número exato. Então, vai ficar... 14 dividido por 4. É... 2 vezes 3... 3 vezes 4 é 12. Para 14 sobra 2. Põe a vírgula 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. 3 e 50, tá? Então, a gente põe aí. Cada caneta custa 3,50. Resposta. Tá bom? E a última aqui, dessa aqui. Dessa questão aí. Letra E. Descubra qual é o número. A diferença entre a terça parte dele. Terça parte de um número é o número dividido por 3. Como é um número que eu não conheço, vou chamar de X. Então, X sobre 3. Então, a diferença entre a terça parte e a... E 8. Então, a diferença é menos, tá, gente? Então, X sobre 3 menos 8 é igual a 19. Então, é essa que é a expressão. Para resolver, a gente vai passar o 8 para o outro lado, somando o 19. 19 mais 8 é 27. Então, X dividido por 3 é igual a 27. Esse 3 que está dividindo o X passa para o outro lado multiplicando. Vou continuar até aqui, ó. Então, vai ficar aqui. E X é igual a 27 vezes 3. 27 vezes 3 é 81. Tá bom? Opa. Então, o número procurado é o número 81. 81. É o número 81. Tá bom? Vamos para as duas últimas? A idade de Beto, a 4 anos, era a metade da idade que ele terá daqui a 6 anos. Qual a idade de Beto? Então, vamos pensar, ó. Há 4 anos atrás, era a metade da idade que ele terá daqui a 6 anos. Qual a idade dele? Então, vamos pensar assim, ó. A idade de Beto é X. Vamos chamar aqui, ó. A idade dele atual é uma coisa, é o X. A idade dele é a 4 anos, você concorda que é X menos 4? Então, ó. Há 4 anos. Vai ser X menos 4. E daqui a 6 anos? Daqui 6 anos, vai ser a idade atual mais 6. Concorda? Então, ele fala que a idade a 4 anos é metade da idade daqui a 6 anos. Então, a idade a 4 anos é X sobre 2. É metade, ou seja, é metade dividido por 2, que é a idade daqui a 6 anos. Tá? Então, é assim que ficou a conta. Tá? Então, olha só. Não, acho que até melhor não vai ser assim, não. Se a idade daqui a 4 anos é metade da idade que ele terá daqui a 6 anos. Ou seja, a idade daqui a 4 anos, ele é o dobro, né? Da idade daqui a 4 anos. Então, vai ficar assim, gente. Então, olha só. Presta atenção. A idade daqui a 4 anos é X menos 4. A idade daqui a 6 anos é X mais 6. Porque a idade atual... Atual é X. Estou escrevendo. Atual é X, tá? Então, essa frase que é a interpretação, ó. A idade de Beto a 4 anos era a metade da idade que ele terá daqui a 6 anos. Então, você pega a idade daqui a 6 anos e divide por 2, que é igual à idade anterior, né? Há 4 anos atrás. Então, aí agora está certo. Como que resolve isso para achar a idade do Beto? Primeiro é o seguinte, você vai passar esse 2 que está dividindo, aqui o X mais 6, para o lado de lá, multiplicando o X menos 4. Então, a gente coloca ele entre parênteses. Tá bom? Aqui a gente faz a distributiva. 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos 4, menos 8. 8, que é igual a X mais 6. Esse X aqui, a gente passa para o outro lado, subtraindo, porque ele é positivo. E esse 8, a gente passa para o outro lado, somando 6. Assim. Então, vai ficar 2X menos X, vai ficar X. 6 mais 8 são 14. Então, a gente responde com a idade de Beto. A idade atual de Beto é 14 anos. A idade de Beto é 14 anos. Bateu, né, gente? Pensa, ó. 4 anos antes, ele tinha 10. Daqui a 6 anos, que hoje ele tem 14, daqui a 6 anos ele vai ter 20. Uai, peraí. 10 é metade de 20. Concorda? Bateu, deu certinho. Questão última aí, 66. José teve o salário reajustado em 3 quintos a mais do que era. E passou a receber 4 mil. Qual era o salário de José antes do reajuste? Vamos chamar, então, o salário de José de X. Salário antes. Vamos pôr assim. Ele teve reajustado em 3 quintos a mais. Então, vamos pôr assim, ó. X mais 3 quintos de X, né? Porque é 3 quintos do salário dele que ele recebia e aumentou. É igual a 4 mil. Então, aqui, ó. Como que eu faço essa conta? Ó. Aqui, quando não tem nada embaixo, é 1. Então, vai ficar assim. O minimitinho 1 e 5 é 5. Aqui eu coloco também. Coloco 5 também como mínimo. Porque aqui não tem nada embaixo. É 1. Isso aqui é o processo do MMC. Tá bom, gente? A gente vai fazer assim, ó. 5 dividido por 1 vai ser 5. Vezes o X vai ficar 5X. Mais. Repete o mais. 5 dividido por 5 é 1. Vezes 3X, 3X. 5 dividido por 1, 5. Vezes 4 mil, 20 mil. Tá? Corta esses dois números aqui, os denominadores. Porque igualou e copia em cima sem o denominador. Tá? 5X com 3X, 8X. Então, 8X é igual a 20 mil. Passa o 8 dividindo 20 mil. Porque ele tá multiplicando, né? Passa dividindo. 20 mil dividido por 8 vai dar... Hum, gente. Quanto que vai dar isso aí, hein? Vamos lá. Ó. Vamos fazer a conta aqui. 20 dividido por 8 é 2. 2 vezes 8 é 16, né? Para 20 sobra 4. Abaixo o 0. 5 vezes 8 é 40. Para 40 é 0. Abaixo o 0, 0 na chapa. Abaixo o 0, 0 na chapa. Então, o salário dele era... 2.500. O salário de 0... Vamos responder. O salário... Era... De... 2.500 reais. Tá bom? Pessoal. É isso aí. Acabaram aqui, então. Resolução de todas as equações do primeiro grau. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre a equação. Como resolver probleminhas também. Tá? Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para as novas notificações. Pessoal, até mais, pessoal. Valeu. Até mais.